Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso 7º Congresso Internacional do Grupo UNES, intitulado Empoderar Gente para Transformar Realidades, não é? E para palestrar, mais uma vez, temos a professora Sandra Balvin, que irá falar sobre a procrastinação nas investigações, digamos assim, ou na investigação. La procrastinación en la investigación. Vou passar a ler o currículo da professora Sandra, para vocês terem noção de quem é a professora Sandra. E para moderar essa palestra, temos o professor Fabrício Pelosso, que é o coordenador do nosso departamento de investigação. E pronto, a professora Sandra irá palestrar e no final o professor Fabrício irá trocar ideias, sugerir e mostrar também a nossa visão, a visão brasileira nas questões de investigação científica. Tá bem? Então, vou passar a ler o currículo da professora Sandra. Professora Sandra Mesa Balvin, diretora do departamento acadêmico de engenharia e TI da Universidade Científica do Sul, Perú, decana interna da carreira de engenharia empresarial e de sistemas, doutor em educação, maestria em educação, com menção em informática e tecnologia educativa, maestria em engenharia de computação e sistemas, com menção em gestão de TI, título de dinheiro em computação e sistemas, bachiller em engenharia de computação e sistemas, outros estudios, internacional inglês, Kaplan, país, australia, Brisbane, experiência em investigação científica e desenvolvimento de trabalho de investigação em ciências empresariales, administração de empresas, diario de sistemas empresariales, marketing, recursos humanos e educação. Dez anos em educação acadêmica, onze anos de experiência de cátedra em USMP e em UPN, USA, em IUSCUR, Universidade Científica do Sul. Professora Sandra, seja bem-vinda a nosso evento. A pantalla agora é toda a sua, professora. Muito obrigado. Obrigada pela convidação. É um prazer ter presencialidade no dia de hoje, de maneira virtual, para um pouco conhecer nosso ponto de vista, que eu represento na Universidade Científica do Sul, e, efetivamente, tenho muitos anos trabalhando no tema de investigação, no, em administração de empresas, na parte de engenharia, eu sou engenheiro de profissão, e, ao longo de todos esses anos, he podido rescatar muitos pontos importantes que me gostaria de compartilhar no dia de hoje, em tema de investigação, em tema de os alunos, no, já seja de diferentes niveis, de pregrado, posgrado, e também como docentes, em la qual sempre, como parte de nossa formação, estamos em constante investigação. Então, nesta apresentação, vou reunir muitas experiências, também pontos de vista, com relação a que porquê procrastinamos, muitas vezes, ou porquê deixamos as coisas para depois, as coisas importantes, as coisas que realmente, nos vão contribuir a nossa formação, a nossa, digamos, a transmitir o que realmente nós temos como experiência. Então, é um ponto muito importante considerar quatro aspectos principais para um iniciar, ou aqueles que influenciam muito na decisão de desenvolver uma tese. Primeiro, nos vamos a basar em quatro aspectos principais por os quais um estudante inicia um processo de elaboração ou se inclui no tema da investigação. Então, para isso, devemos considerar quatro aspectos. O primeiro aspecto está relacionado no tema institucional, que devem ser as universidades ou os institutos de investigação. Por outro lado, temos um agente importante que devem ser os docentes, que também é um factor que inclui na decisão de realizar uma tese. Por outro lado, está a metodologia, os métodos que deveriam e implementar os investigadores de acordo com o tema de sua investigação. Nós sabemos que há temas um pouco mais complexos, como uma tese experimental, as não experimentais, aquelas descriptivas, que às vezes também são muito demandantes em quanto a tempo. e o outro ponto é o tema personal, que tem que ver muito com a atitude que tem o investigador. Então, investigar é sempre estabelecer contactos, contactos, relação contra os participantes, a instituição, os docentes, um assessor, não somente temático, mas também um metodólogo que nos acompanhe em todo esse processo importante para o desenvolvimento de nossa investigação. É importante também rescatar de que um profissional está levando uma carreira que lhe apasiona, sempre vai sacar muito boas ideias, muito bons aportes à comunidade científica, mas muitas vezes isto se vê truncada ou se vê truncada no caminho por justamente alguns aspectos que muitas vezes não consideramos. Então, vamos a falar cada uma de elas. Por exemplo, no aspecto institucional, efetivamente, muitas universidades têm estado por criar ou por equipar a nível tecnológico, criar laboratórios com equipamento em que lhe dá esse acesso a os estudantes que querem realizar seus experimentos, trabalhar em equipe, não? Às vezes notam de muitos recursos como as bibliotecas, também acessos a repositorios científicos, não? Em que os alunos podem ingressar e sacar informação. Mas, às vezes, isso não é suficiente, não é simplesmente ter o melhor equipamento, as melhores ferramentas tecnológicas, não? Sino também é muito importante que as instituições involucrem aos estudantes segredos, não? Porque muitas vezes os jovens segredos, que já estão no campo laboral, não? Têm esse conhecimento já um pouco na parte laboral, veem a realidade de uma organização e creem que de repente com um aporte, não? Em caso, por exemplo, da engenharia, um tema de transformação digital, de inovação, deveria involucrar a estudantes que estão atualmente buscando projetos para apresentar a os cursos que estão levando, não? Então, as universidades deveriam uma recomendação, poderia ser, ou uma sugerência, este, este, entre os estudantes e os estudantes para involucrar nos projetos, no? Em projetos que realmente são importantes para a organização. Agora, não somente no tema da organização, mas também temas de comunidade, de sociedade, por exemplo, projetos em que podamos contar com alguma tecnologia ou algum sistema que permita melhorar algumas condições que poderiam gerar, por exemplo, o que apresentou um grupo de estudantes na qual criar um app para que as pessoas podam conhecer os focos infecciosos de certas zonas, ou conhecer alguns empreendimentos da zona, isso também involucra um pouco o tema da tecnologia, a sociedade e o envolvimento dos estudantes neste tipo de projetos. Utilizar mecanismos de participação em que fomente de repente o tema de empreendimentos no, em benefício de repente de pequenas empresas, onde se requere justamente de jovens, e mais estamos falando de uma geração de milenios que sempre suas propostas vão involucrando a tecnologia, a inovação, a os métodos ágiles, então, é importante aprovechar um acercamento com essas organizações, instituições que promovem o empreendimento e involucrar aos estudantes com essas novas empresas que têm para generar conhecimento, gerar também esse impacto positivo para a sociedade, então, aqui o ponto é que não somente devemos fomentar o tema do equipamento ou também criar involucramento entre nossos estudantes e a participação com algumas organizações que dan financiamento aos mesmos projetos, no? No caso, por exemplo, da Universidade Científica tem um equipe de líneas de investigación, tem equipamento para diferentes especialidades e também temos fundos internos para apoiar as iniciativas que tenham os investigadores. Assim mesmo, apoiamos aquele aluno ou grupo de alunos que tenham essa oportunidade de apresentar seu projeto já a uma maior escala através de financiamentos externos, é muito importante considerar esse aspecto que vai permitir que geram novas ideias para a investigação. Outro factor importante é o docente. O docente investigador é um agente motivador, é aquele que também necessitamos que influja directamente aos estudantes, que se involucre também no tema da investigação. Muitas vezes temos estudantes e eu também recebi muitos jovens que me dizem professora, mire, a mim me gosta o tema dos videojuegos, não? Me gosta esse tema, mas eu não sei, eu sou de sistema, mas eu não sei porque sempre apresentam software para empresas, software para pequenas empresas, para as instituições educativas, mas a mim me gostam os videojuegos, como eu posso criar um projeto de investigação através de um videojuego, então nós como docentes temos essa preparação de causar todas essas ideias que tenham para um aporte significativo, não somente a nível empresarial da comunidade, então eu diria, mire, se a ti gostam dos videojuegos, todo o tema de repente da realidade virtual, da realidade aumentada, tu podes criar um projeto que possa permitir de repente contribuir a uma pequena empresa em fomentar seu negócio, em acercarse seus clientes, então, por exemplo, se estamos falando de uma tienda que vende ou tem a sua viñeda ou venda vinos, eu diria, bom, ponle a etiqueta em cada vino e conta um pouco a história, coisa que tu creas essa iniciativa através da realidade virtual, um cliente pode acercar seu telefone e conhecer como é a elaboración de estes vinos, por exemplo, então, é algo mais dinâmico, é algo innovador, algo que realmente vai generar um pouco de imagem na empresa e também mais visibilidade através das redes sociais, porque ve algo que cautiva, então, isso se viraliza, e isso em benefício de organização, então, tu tens uma ideia potência das habilidades que tens, então, nós devemos ter essa, explotar essas habilidades, essas iniciativas que tenham os estudantes, e sobre todo, ser participativos, colaborativos, apoiá-los em que todas essas ideias que eles têm, não são malas, mais bem, ao contrário, têm, essas ideias, são, innovadoras, projetos originales que vão gerar um bom impacto. É importante também que se conformem equipos interdisciplinarios, porque, por exemplo, se este jovem tem a iniciativa de criar um projeto de realidade virtual, de repente para o tema de marca, então, ele é ingeniero de sistema e vai ver como isto vai impactar no negócio da empresa, mas, talvez, não sabe muito do tema de marketing, então, poderiam criar um equipe interdisciplinaria nesta investigação, nesta projeto, com alunos de esta carreira de administração de empresas, no tema de marketing e conjuntamente com um equipe de ingenieros de sistemas e poder trabalhar de maneira colaborativa nessas iniciativas, nessas projetos. Crear líneas de investigación onde os estudantes tenham a possibilidade de elegir, mira, a mí me gosta do tema da robótica, me gosta do tema da inteligência artificial, me gosta máis da parte de gestão, provavelmente, administração de base de dados, então, é um ponto muito importante ter clasificado as líneas para que os estudantes puedan relacionar suas ideas, seus projetos, suas investigações em base a cada linha de investigação. Então, aqui o papel do docente como agente motivador em todo este processo de assessoria de forma permanente, influye muito na realização dos trabalhos de investigação e, mais ainda, o tema de querer trabalhar de maneira participativa e colaborativa em grupos interdisciplinarios realmente é muito provechoso e gera muito conhecimento e experiência não somente no do docente mas também entre os investigadores. Outro ponto importante também é o tema metodológico, não? Muitas vezes os estudantes temem, não? Dizem, o tema da investigação um pouco lhe dá temor, não? De que, agora, que tema posso investigar? como vou a, que tema tenho que elegir? O o o o o que vou ter os recursos necessários, não? Não tenho habilidades para redactar, de repente sou muito o que eu penso, muitas vezes não o expresso na hora de escrever. Esas são algumas debilidades que se encontram em um investigador. Então, um ponto importante é mencionar, e isto vem por lado do docente, e também da instituição, de dar os mecanismos assim, bem claros estudantes ou os investigadores, como é que deveriam começar a identificar um tema de investigación. Então, eu, por geral, meus estudantes ou jovens que estão interessados em realizar uma investigação, sempre me dizem, o que tema vou investigar? Então, o primeiro que eu digo, é, onde trabalhas? Já estás nos últimos ciclos, seguramente estás fazendo tus prácticas, estás trabajando en uma empresa, em uma organização, ou tens tua própria empresa, então, muitas vezes vem e dizem, eu tenho um negócio familiar, mas de aqui, que hago? Então, de repente, se você é da carreira de ingenieria, crea um espaço, de repente, até um projeto, um e-commerce, um e-commerce, onde, de repente, isto poderia generar que teu produto, teu serviço, trascienda outros continentes, incluso, porque a internet faz possível que tu puedas vender ao extranjero também, então, se é o que a ti te apasiona, você tem que buscar um tema que realmente te apasiona, que te goste, que é o que tu realizas dia a dia, actividades dia a dia, e não este ajeno a lo que tu todos os dias realizas, todos os dias estás metido em esse contexto, então, é um ponto importante terminar, isso te vai permitir delimitar um tema de investigação, se eu estou trabalhando em uma organização, em um área específica, de repente o área de vendas, então, eu vejo que as coisas não estão funcionando como deveria ser, se gera um cuello de botella, e tu trabalhas, e ves essa necessidade que tem a organização de optimizar um processo, então, utiliza essa oportunidade para que tu desenvolves uma investigação, um aporte, de repente, melhorar, fazer um diagnóstico dessa realidade, ves que optimizando esse processo, vai reduzir os custos dessa organização, porque, talvez, as funções não estão bem estabelecidas, muitas pessoas involucradas, não sabem qual é sua função, ou, de repente, não se soportam de uma ferramenta tecnológica para agilizar esse trabalho, então, aí vem a sua proposta, e isso seria um bom aporte, e também terásse a possibilidade de ter a informação de primeira mão, então, aí também decide, se realizas uma investigação mais explorativa, ou, de repente, queres mudar esse contexto, então, neste caso, estás fazendo experimentar, porque tu produto, tu iniciativa, tu projeto, vai demonstrar que, efetivamente, isso vai melhorar essa realidade, então, é importante dizer a os investigadores que utilicen um tema que, que, na qual se vão ter acesso a informação, então, porque muitas vezes também se ve truncada, então, eu quero realizar uma investigação em uma clínica, porque eu sei que, através de um sistema de historias clínicas, vou agilizar o diagnóstico, de repente, de os médicos, sim, mas, você tem acesso a essa clínica, vão poder ter acesso a as historias clínicas? Não, então, aí já estamos vendo uma limitante, então, essa é uma forma também de dizer, de causar a os estudiantes, a os investigadores, que analisem um pouco a viabilidade de sua investigação, e de aí surge tudo, e um tema, basicamente, que lhe apasiona, em que ele diga, essa investigação é a que a mim interessa, esse tema me interessa, e eu sei que, ao longo, vou especializar em esse tema, então, é um ponto que vai permitir que, ganar o interesse e que o estudante, todos os dias, utiliza um desenho de a investigação que realmente vai poder realizar com a informação e o contexto que vai ajudar a desenvolver essa investigação. Então, continuando com o seguinte, com o seguinte factor, é o factor personal, então, muitas vezes nos encontramos também com estudantes que têm diferentes estilos de aprendizagem, isso é muito importante tomar em conta na hora de asesorar a nossos estesistas, que não sempre são muito, digamos, têm diferentes formas de concentrarse, de poder buscar informação, alguns aprendem mais vídeos, infografia, então, se essa é a forma como eles aprendem melhor, então, orientar nossa assessoria essas habilidades, alguns estudantes mais gostam da leitura, de repente não gostam muito na internet, preferem ir a uma biblioteca ou comprar um livro e ler, então, eu tenho estudantes que quando veniam a minhas classes de tesis veniam com quatro, cinco livros, e eu dizia, por que não compras digital, não, professora, que estou na máquina, estou em tablet, e me entretiene porque entro internet e de repente por aí aparecem outras distracciones, então, eu prefiro ter meus livros, sentarme em um lugar tranquilo e me ler, então, são diferentes formas de aprendizagem que têm nossos estudantes e como eles investigam, têm diferentes personalidades também, não, há pessoas que são muito introvertidas ou extrovertidas e aprendem mais compartilhando esses conhecimentos com outros estudantes, então, de aí isso aporta muito em sua investigação. Algunos jovens também têm medo ao fracasso, e não somente estudantes universitários, mas também já executivos, que estão levando a maestria ou o post-grado. Também he visto jovens que têm medo ao fracasso, de repente são líderes em suas empresas, manejam gente, manejam personal, são líderes e pensam que o fato de que de repente façam uma mala investigação ou não aprueben ou não aprueben o tema, então, isso faz que de repente se sientam um pouco frustrados e não gostam de estar nessa situação. ou também temos aqueles que pensam que de repente esse tema não vai contribuir muito, ou seja, veem que é um tema de interesse, ou conjuntural, mas não é algo que realmente lhe apasiona, ou que esta investigação não vai gerar um bom impacto para outro, para a comunidade científica, então, isso também se vê em alguns jovens investigadores. Então, também temos o grupo de alguns jovens que pensam que a investigação que estão realizando não vai ajudar na sua vida profissional ou personal. Eu encontro alunos que vêm de famílias que têm empresas e simplesmente querem estudiar para trabalhar na empresa mas não necessitam o título. Então, muitas vezes isso para eles não aporta porque já têm uma organização que dirigir. Então, o título profissional para eles é secundário. Então, aí não o veem mais como uma realização profissional como outros jovens. Então, eles querem encerrar esse círculo por qual han estudiado. Então, aí também vem o tema da procrastinação. Então, tudo isso influye muito no fato de que se tenho que realizar uma investigação deixo e passei o tempo do prioridade a outras tareas. Então, isso é um pouco se vai clasificando. Por exemplo, os tipos de procrastinadores, alguns autores mencionam que são seis, alguns sete, alguns oito. Mas, aqui vou mencionar alguns que he visto também, que muitas vezes, quando digo os jovens, que tema queres investigar? Já tens um tema, mas não estão avançando. Então, muitos dizem, não, sim, mas estou buscando, visto um tema relacionado a isso, mas não vou ver, e parece, se chegan de muita informação, mas finalmente nunca concretam, ou estão buscando algo que transcienda, ou que seja, que possa ter maior impacto, mas finalmente não está vendo o outro aspecto, que se é viable ter essa informação, ou se vai poder ter dados de primeira mão, então, isso não vai de a mão, e isso faz que realmente passe tempo, e nunca avanças na tese. Outro tipo de procrastinadores são aqueles que generam crisis, então, alguns quando vão entregar o trabalho, a tarea, ou o avanço de sua investigação, o fazem de um dia para outro, então, eles gostam isso, a adrenalina de que já se acaba o tempo e o vai fazer, então, em alguns aspectos, não é muito, digamos, aceitável, porque fazer a volada, como dizemos nós, entregamos um informe tipo franklinstein, onde um párrafo não tem nada que ver com o outro, e o outro párrafo tampouco, e você pode identificar claramente que o estudante não o dedicado, que o fez a última hora, como também temos aqueles que vão buscando, vão alimentando seu informe e finalmente o adecuam e o apresentam. Então, é fácil determinar aquele que faz seu trabalho assim, sob a pressão, ou a última hora. E outro tipo de procrastinadores são aqueles que sempre estão preocupados, então, está revisando, tem muita informação, mas finalmente nunca concreta, nunca explota essa informação e começa simplesmente a llenar de insumos, mas nunca prepara o informe. Outro tipo de procrastinador é aquele chamado relajado, que prefere deixar a un lado todo esse trabalho e dedicarse a coisas mais fáciles, de repente a outro tipo de actividades que não ajudam a continuar com o processo de investigação. E isto justamente tem que ver com o tema que ele elegido, por isso é importante que os jovens identifiquem um tema que realmente les apasione, um tema que está no dia a dia, porque de alguma forma isso vai contribuir a ter informação, mas se é um tema que está alejado ao seu contexto, então vai demandar mais tempo entrar de vez em quando a outro contexto para continuar com sua investigação. Temos a outro perfeccionista, le dizemos, aquel que de repente quer algo tan perfecto e que le demanda muito tempo e que sempre está cambiando o tema de sua investigação, muitas vezes dizem, este é um tema, nos tomou muito tempo definir e queda o título, mas no no vai cambiando, mas é que isso não me parece e vai mudando os temas conforme vai buscando informação e porque quer algo perfecto e finalmente nunca logra concretar o tema de sua investigação então esse é um ponto bastante que tem que ver com algo intrínseco a personalidade de alguns jovens que são demasiado indecisos então essa é uma tarefa que devem eles ser conscientes de que não lhe vai levar a terminar a investigação aquel preocupado é outro tipo de procrastinadores sempre quando perguntamos e que tal como vai a investigação como vai a tese e te dizem no se estou preocupado porque se me passa o tempo não avanço mas sabe que todo isso está em ele tem todas as armas para poder terminar a investigação temos o internet a mano temos as bibliotecas digitales que temos acesso a través de instituciones temos repositorios de outras investigaciones por exemplo alicia consite que es un repositorio que utilizamos en perú donde reúne las investigaciones de todas las universidades privadas y nacionales del país entonces ahí hay cientos de investigaciones de tesis de pregrado de diferentes especialidades están clasificadas por áreas pero simplemente se preocupa por nada a veces puede ser de que tampoco conozca o no sabe dónde buscar información ese también es un punto que no favorece al desarrollo de la investigación entonces producto de eso de ese desconocimiento pues el tesista siempre está preocupado que se le pasa el tiempo se le pasa la vida y nunca saca la tesis otro punto importante también es aquel procrastinador desafiante entonces no le gusta que uno le diga lo que tú estás colocando aquí no se entiende estás creando un franking y no tiene pie ni cabeza entonces tienes que reformular y tenemos frente jóvenes que no le gusta que le contradigan lo que ellos presentan no entonces este es un reto también para los nosotros los asesores los investigadores indicarle de que efectivamente debemos mejorar tenemos que ser un poco más abiertos a los jóvenes recibir de buena manera las observaciones que nosotros le damos no entonces quieren vender su idea lo venden muy bien pero no lo quieren concretar no o muchas veces sus ideas no es lo mismo cuando ellos redactan entonces cuando uno escucha a un investigador tú le entiendes perfectamente lo que quiere hacer con su tesis a dónde quiere llegar por qué lo está realizando pero cuando leemos su investigación no es nada de lo que lo dice entonces porque simplemente es vendedor de ideas pero no es no lo está concretando entonces ese también es un reto mucho que tiene que ver con con el acompañamiento que reciben no la con el asesor no entonces son aspectos muy importantes que yo lo he estado viendo cada vez que he tenido asesorías con jóvenes y he encontrado todos estos tipos de procrastinadores que siempre están teniendo este tipo de actitudes para dilatar el tema de su investigación e inclusive he tenido jóvenes que ya terminaron y ya están para sustentar y ya no ven cuando y buscan las mil excusas para no enfrentarse realmente a la realidad no a lo que realmente ellos han trabajado entonces ese es un punto a tomar en cuenta nosotros como asesores que estamos frente a un joven o a un investigador o a un tesista que tenga este tipo de comportamientos actitudes y nos pasa a todos nosotros como docentes también en alguna oportunidad habremos entrado alguna de estas actitudes y esto justamente por desconocimiento tal vez de las herramientas que necesitamos o de algunos tips para investigar como definir un tema que realmente a nosotros nos apasiona nos gusta por ejemplo yo cuando realicé el tesis de la maestría a mí me motivó ese tema perfeccionarlo y sacar mi tesis de doctorado y no quedó ahí porque ese tema hasta ahora me interesa mucho el tema tecnológico la parte de investigación y lo sigo viendo hasta ahora entonces es un tema que no solamente lo busqué para sacar el grado sino que eso me ha dado un tema que realmente a mí me apasiona y que siempre estoy al pendiente de qué cosas nuevas hay y yo creo que esa es una forma de tomar en cuenta para iniciar una investigación en resumen todo lo que hemos mencionado nos lleva a un poco conocer por qué nosotros procrastinamos o por qué un investigador procrastina y por qué no llega a la meta entonces todos estos aspectos estos factores que debemos tomar en cuenta hacia los estudiantes y también nosotros como investigadores que en el camino se van a presentar una serie de baches como podemos visualizar aquí en esta lámina nosotros emprendemos con muy buena motivación tal vez por parte de la misma institución que nos dan todas las herramientas pero en el camino se van a ir presentando como cualquier emprendimiento que tenemos en nuestra vida pero si nosotros no tenemos esa fortaleza de identificar cuáles son nuestras debilidades cuáles son esas necesidades que tenemos y cómo no tenemos para identificar un tema propicio para nuestra investigación no tomamos en cuenta el hecho de que este tema que yo quiero investigar me va a llevar pues a siempre estar en constante actualización que es lo yo veo que ese es un punto muy importante identificar un tema que nos apasione que nos motive todo el día a seguir investigando entonces no vamos a llegar a la meta entonces cualquier bache que viene en el camino no nos va simplemente a dilatar la investigación no vamos a terminarla vamos a estar en constante cambio entonces pero si nosotros tenemos un tema que realmente nos apasiona nos gusta y nos motiva todos los días a seguir buscando información cualquier bache que presente en el camino nos va a seguir con esa orientación con esa motivación de llegar entonces los puntos que hemos tratado anteriormente y las actitudes que debemos cambiar reconocer hacernos un autodiagnóstico durante este proceso de investigación nos va a llevar justamente a lo que queremos sacar el título profesional o sacar el bachillerato o también un proyecto emprendedor un proyecto que nos va de repente generar ingresos o que ese proyecto va a generar un beneficio hacia la sociedad hacia la organización entonces con todas las herramientas que actualmente tenemos y la podemos explotar muchas gracias está bien muchas gracias profesora Sandra creo que nosotros habíamos aprendido mucha mucha cosa con su conferencia profesor Fabricio ahora la pantalla también es toda tuya puedes gestionar hacer preguntas y por ahí va muchas gracias también me gustaría de parabenizar profesora Sandra por su brillante presentación creo que es una temática muy necesaria para todos especialmente en Brasil profesora Sandra porque en Brasil se ha muchas personas que muchas veces no se mira la necesidad de una investigación científica porque en Brasil la gente prefere mucho hacer lo que escribir entonces mi pregunta es si en Perú también se ha esa dificultad en convencer los alumnos la importancia de esta experiencia de se crear una investigación científica de se conocer estos caminos se también ha esta preferencia en hacer a escribir bien existen muchos tips que podemos encontrar en muchas investigaciones flyers en la cual dice incluso hay tips para cómo vencer la procrastinación o ser no ser procrastinadores en el trabajo por ejemplo muchas veces no tenemos mucha información pero muy poco está relacionado a lo que a eso que conlleva procrastinar en las tesis no muchas veces encontramos tips donde nos dicen bueno organizate levántate más temprano sé consciente automotivate pero yo veo que todos esos consejos son un poco subjetivos no yo pienso que debemos rodearnos de personas que realmente se involucren en la investigación entonces una vez que nosotros fomentemos esos grupos de investigación hacer de que los alumnos pues este o un tip para aquellos que están investigando que se que se reúnan o o se incluyen en grupos que están investigando también porque si nosotros nos juntamos con personas o más la vida social ¿no? obviamente no va a sacar de foco ¿no? entonces vamos a estar más en ese contexto o en esa esos intereses que tiene este grupo de personas pero si nosotros nos juntamos con personas que están interesados también en la investigación en sacar la tesis en ese proyecto en ese tema de alguna forma van a influir mucho en nosotros ¿no? y sobre todo decirles mira que este tema te va a traer pues un a lo largo de tu de tu profesión o a tu vida profesional una especialización ¿no? en lo que tú estás este desarrollando ¿no? entonces un punto importante es abrirle la mente a los jóvenes o los investigadores de que hay muchas cosas que podemos mejorar en nuestro contexto ahora más que estamos en una época en la cual hay mucha necesidad las empresas tienen que buscar cómo reinventarse hay negocios que han cerrado entonces hay como dicen de la necesidad y de los problemas salen las mejores iniciativas y las mejores oportunidades y si tenemos como aliado a la a la tecnología esto va a fomentar mucho el tema del involucramiento de temas de investigación en el emprendimiento involucrado a los jóvenes en estas ideas en estas ideas para sus temas de investigación si yo siempre hablo con mis alumnos que escribir sobre su investigación y sus ideas es una forma de protección de su conocimiento porque no se puede apenas hacer mas sí decir que esto es tú la investigación un paper se hace eso se coloca su nombre y aquel conocimiento escrito es tú entonces es también una forma de proteger su conocimiento sus ideas sobre un paper sobre una investigación científica profesora otra otra pregunta que me gustaría de hacer tiene a ver más con la situación de la educación yo vi que es una temática que te gusta en Brasil por ejemplo en algunos momentos se discute no se tener más investigaciones en algunos grados como por ejemplo en la posgraduación en nivel latocenso de especialización esto me me deja muy triste porque creo que se tira una una posibilidad de una una mayor experiencia al alumno que al estudiante que talvez se fez una investigación en su grado y ahora en su posgrado no se tiene esta necesidad esto se pasa también en Perú o solamente en Brasil si existe esto bueno a nivel de posgrado más bien al contrario tienen muchas más herramientas para poder hacer una investigación porque inclusive yo pienso que a nivel de posgrado al menos en Perú veo jóvenes que están estudiando la maestría y siempre sus investigaciones están enfocadas a generar un impacto positivo significativo en la organización donde ellos trabajan entonces tienen más información que un alumno de pregrado que todavía no ha entrado a la parte laboral no tiene experiencia lo que sí puede ser de que muchos jóvenes que están en otro nivel en posgrado están llevando una maestría el tema va por la dificultad en cuanto a los tiempos porque muchas veces trabajan son padres de familia y a la vez están estudiando el tema de tiempo la parte organización o a veces llevan una maestría un full day entonces sin embargo en la universidad por ejemplo nosotros tenemos una maestría que solamente los sábados un full day y complementamos con horas asincrónicas donde vamos dándole un acompañamiento a medida que el estudiante tenga un espacio para poder continuar con la investigación un acompañamiento virtual en la cual el estudiante ingresa y cada vez que tenga una duda de cómo por ejemplo identificar el tema entonces ingresa y ya un poco se va a ir alimentando con esa información en el momento que ellos dispongan entonces se ha demostrado también que los jóvenes mayores adultos que están llevando posgrado a veces encuentran un espacio bien muy noche o bien muy tempranito mañana y empiezan porque ahí está todo despejado no hay distracciones y eso también un poco contribuye a la realización de su investigación perfecto perfecto creo que es una temática que se va a discutir en próximos años porque se habla mucho sobre proyectos más con metodologías más próximas de acciones do que escribir apenas es excelente saber que en Perú se presa por investigaciones mayores mesmo en posgrado porque en Brasil es una temática que nos ya nos deja muy tristes pero en nuestra universidad continuamos con las necesidades para investigaciones entonces felizmente en nuestra universidad ainda continuamos con un fuerte trabajo mismo la legislación permitindo no se tenemos más me gustaría de congratular todo 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 ese momento y decir que fue muy excelente participar con doctora Sandra y es un gusto conocer también y que así pues en próximas veces possamos también hablar más sobre esta temática y otros proyectos encantada encantada y con mucho gusto de repente hacer un intercambio de experiencias porque si bien es cierto mencionas que están más enfocados al tema de la redacción lo cual me parece perfecto cosa que de repente nosotros somos más prácticos entonces es muy bueno y muy productivo de repente este tipo de encuentro para poder de repente sacar proyectos en conjunto que puedan mejorar el tema de las investigaciones universitarias si estamos abiertos para cualquier proyecto en conjunto profesora Sandra profesor Fabricio muchas gracias en el nombre de nuestro presidente profesor Stefano para para los alunos que están a assistir esta palestra ustedes terán acceso al certificado clicando no link que nos vamos colocar na descripción está bem muito obrigado a todos tchau tchau muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego